para a gente bater um papo. Beleza. Vocês estão vendo, quando estiver ok, vocês me avisam. Está ok. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao Coloque 2020, primeira vez virtualmente. Vamos acompanhar essa fala de abertura do Coloque oficial. Olá, Leone. Eu sou o Carlos, diretor acadêmico. Estou aqui, onde era a nossa diretoria. Pode parecer estranho eu estar aqui em canteiro de obras para fazer um convite para vocês. Um convite para a quarta edição do nosso Coloque de Boas Práticas. Mas isso tem um motivo. Estamos aqui transformando um espaço antes destinado a uma atividade burocrática, atividade de gestão, para um espaço de aprendizagem. Teremos aqui, nesse prédio, uma série de salas, muito bem adequadas aos novos tempos e novos espaços de aprendizagem que fomos construindo ao longo de 2020 com a experiência do ensino remoto. Gostaria de agradecer muito aos professores, aos coordenadores, aos técnicos, à equipe administrativa, que nos ajudou a fazer essa transformação. Somos uma outra escola e que aprendemos muito com esse tempo remoto. Tem uma outra novidade para esse Coloque que é a presença de famílias e estudantes que vêm aqui mostrar como que foi esse aprendizado do outro lado da tela. Como que foi essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Bem-vindos ao Coloque 2020 e seguimos aí para novos tempos e novos espaços escolares no Loyola Vítico de China. Abraço e bom Coloque a todos. Bom, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui para falar sobre a educação física, que é uma disciplina que a gente ama tanto, né? E que as nossas aulas sempre foram motivadoras e na maioria das vezes com jogos nas quadras e no campo. Com o distanciamento social tivemos um novo desafio. Mas, como somos educadores, enfrentamos esse desafio, abrimos o nosso coração e acrescentamos na nossa formação. Sabendo que a formação de um professor ela é dinâmica, né? Então, só para vocês entenderem, do fundamental dois até o ensino médio, as aulas de educação física são dadas em duplas. E aí nós começamos a reunir as duplas que trabalhavam no fundamental dois comigo, Vidigal, Rodrigo e João. E a gente começou a discutir, a reunir, para construir algo que fosse muito inovador. Sabíamos que íamos correr risco, mas na educação, o que não é correr risco, né, gente? E aí a gente começou a investigar a rotina dos nossos alunos, a rotina diária deles. E nós vimos que havia uma grande necessidade de criar algo que fosse impactante, mas ao mesmo tempo que dialogassem com as atividades que eles estavam realizando durante este momento. Porque a gente não podia ir de encontro a eles, a gente tinha que andar com eles, junto com eles, né? E aí, foi aí que surgiu o Festival Cyber Games, que foi um projeto de gestão e participação responsável. O Vidigal, professor da segunda série do ensino médio, ele foi idealizador do projeto. O João, professor do sétimo e oitavo, Rodrigo, professor do nono e da primeira série, e eu, professora do sétimo, oitavo, primeira e segunda série do ensino médio, fomos as pessoas que iam levar essa ideia adiante. Nós quatro, juntos, tínhamos que formar um corpo e uma forma desse projeto. As reuniões não acabaram, né, gente? Só começaram. E aí, as ideias começaram a borbulhar. Começamos a pensar que tínhamos que ter dados para fazer com que esse projeto ganhasse corpo. Então, começamos a trabalhar em cima de uns dados. a gente estipulou algumas, alguns tópicos para que fossem uma referência, uma orientação para a gente construir o projeto. Então, primeiro, houve um período de distanciamento social. Será que os nossos alunos receberam bem essa nova realidade? Será que os nossos alunos conseguiram conciliar atividades pedagógicas e atividades físicas? Então, aí, surgiu outro tópico, que foi sedentarismo. O sedentarismo, a gente percebeu que houve um aumento ou por diminuição da atividade física ou por exclusão da atividade física. E isso começou a deixar a gente muito preocupado. E aí, a gente viu que houve um aumento da utilização das tecnologias, um aumento da utilização, inclusive, das redes sociais. e um aumento, consequentemente, de jogos eletrônicos. Os meninos passavam muito tempo nos jogos. Então, diante desse perfil, nós vimos que nós tínhamos que trabalhar com os nossos alunos no sentido de distanciamento social, sedentarismo, tecnologias e ganhos. Com isso, a gente ia formar o corpo do nosso projeto. E aí, paralelo a esse projeto, a gente viu que tinha que ter aulas que eram aulas dialogadas com essa nova realidade. E aí, construímos no ambiente virtual um módulo que chamava-se módulo qualidade de vida, que ele serviria para conscientizar os nossos alunos sobre uma nova rotina diária. Então, a gente vai mostrar para vocês um vídeo que é curtinho a respeito dos depoimentos com esse Festival Cyber Games e, paralelo a ele, o módulo qualidade de vida, como eles impactaram na rotina diária dos nossos alunos. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chave. Por que chave? Porque, na verdade, nós aqui, que estamos aqui nessa sala, a gente sabe que a educação, na verdade, a gente fica em busca de uma chave para abrir o portal do conhecimento, para abrir o portal onde todos possam contribuir, discutir, apresentar, questionar. Isso é o conhecimento. É o conhecimento que a gente coloca ali na mesa e todo mundo vai construindo junto. E quando a gente colocou, achou essa ferramenta games, a gente percebeu que, na verdade, os nossos estudantes estavam... Opa, espera aí. Vocês vão falar de videogame e educação física? Isso é interessante. Espera aí. Então, vamos ver o que é isso. Então, houve uma abertura desse portal e todos, a grande maioria, estavam aptos ou estavam interessados em discutir, ou, pelo menos, curiosos. E a gente sabe que, para a educação, o termo curiosidade, esse termo é muito importante. O aprendizado vem de curiosidades. E a gente percebeu que exatamente isso estava acontecendo. Olha, teve essa chave, abriu, e aí a curiosidade veio, e a gente conseguiu dialogar melhor, mesmo com todas as limitações da questão de ser remoto e tudo mais. mas, assim... Travou, Vidigal, travou aí. Sua voz travou. Travou? Aí, claro. De novo. Vidigal, desliga a câmera. Às vezes, melhora a sua internet. A câmera está ligada? Eu nem vi. Desculpa. Nem percebi. Vou desligar aqui. Vou ter que adiantar o... Aí, beleza. Então, na organização do festival, os alunos, a gente fez uma pesquisa de quais jogos que eles queriam jogar, porque teria que... Para a gente aditar essa chave que a gente colocou antes, teria que ser uma coisa deles, dos nossos estudantes. Não poderia ser uma coisa imposta, não poderia ter sido uma coisa de cima para baixo. Tinha que ser uma coisa horizontal, onde todos pudessem construir juntos. Então, a proposta foi que eles pudessem citar os jogos. Então, foi citado assim. A gente selecionou alguns, mas foram citados vários jogos. Mais para frente, a gente vai falar disso. Então, eles proporam os jogos. Inclusive, tem séries que teve determinado jogo, tem séries que não teve determinado jogo, porque são públicos diferentes, são faixetárias diferentes, são culturas diferentes, que permitem essa riqueza. E aí, eles foram escolhendo os jogos. E aí, o torneio foi dividido em duas fases. E a primeira fase, a gente colocou um jogo interno, onde sairiam os representantes de cada turma para cada modalidade. E aí, eles faziam um torneio, como se fosse um campeonato de futebol, seria o estadual. E os campeões do estadual passariam para o campeonato nacional, vamos dizer assim, que seria a segunda fase, que aí sim é entre turmas da série. Então, por exemplo, no meu caso, na segunda série, a primeira fase, o aluno da turma A enfrentava os colegas da turma A. E aí, o campeão, por exemplo, numa determinada modalidade da turma A, ele era o nomeado para representar a turma A no torneio contra as outras turmas, turma B, turma C, turma D. Então, essa ficou a segunda fase. Aqui tem, por exemplo, aquilo que a gente ia construindo, que, na verdade, depois a Flor vai falar sobre os gestores, mas é os jogos da rodada, ia soltando os calendários de jogos semanalmente para os estudantes ficarem atentos e tal. Aí, as modalidades que eles escolheram. Na verdade, eles escolheram um monte, mas, na verdade, a gente teve que... Gente, calma, é a primeira vez que está acontecendo, é um projeto que a gente... Nenhuma escola de Belo Horizonte se interessou em fazer ou arriscou a fazer isso até no início, até em junho, mais ou menos, em julho. Então, nenhuma escola. Então, era uma coisa que a gente estava experimentando com todos os riscos e aí a gente falou assim, calma, para começar, a gente vai ter que começar devagar, porque a gente não sabe como que isso vai acontecer, a gente não tem experiência, não temos know-how nessa proposta. Então, tinha que ser uma coisa bem cautela, estava com bastante cautela. E aí, quais foram as modalidades? Eles escolheram essas modalidades. O NBA 2K, a dança, eles colocaram utilizando a ferramenta TikTok, que é uma rede social, foi uma proposta deles também, o FIFA, o Ludo, o LOL, que é um jogo de estratégia, de combate, de estratégia, e o xadrez virtual, que a gente já utiliza na nossa Olimpíada presencial. A gente só mantém. Então, esses jogos foram propostas que os alunos colocaram. Tiveram outros, Fórmula 1, NFL, mas aí a gente optou por segurar um pouquinho. E aí, a gente vai falar como que aconteceu a organização dos jogos, né? Primeiro, como o Vidigal falou, as modalidades, elas foram escolhidas pelos próprios alunos, mas foi feita uma pesquisa antes a respeito da memória do computador, se ocupava muita memória, ou seja, nós tivemos que fazer um estudo junto com os meninos para optar por essas modalidades. Então, não podia ocupar muita memória do computador, tinha que ter condição de jogar de graça, tanto no computador, quanto no celular, algumas modalidades, e fizemos a votação pela plataforma, né? Depois disso, nós dividimos os alunos em funções. Por quê? Nem todos gostariam de jogar, né? Às vezes, tem menino que não gosta de jogo eletrônico, tem meninos que gostam mais de dançar, e tem outros que não gostam nem de dançar e nem de jogar. Então, nós criamos situações que fossem favoráveis e para que eles pudessem se identificar com aquela função. Então, primeiro, a gente criou as funções. Primeiro, a gente vai falar sobre os gestores, gestores do festival. Eles foram meninos que participaram da elaboração do festival, inclusive das regras do festival. Ajudaram a escolher a forma de disputa, ajudaram a montar as tabelas e a colocar os resultados nas tabelas. Então, eles ficaram sabendo como mexer com isso e como movimentar uma tabela. E o que acontece é que nessas todas as funções que nós temos, em todas as funções que a gente montou, a gente consegue ver um trabalho de autonomia, de comprometimento, de responsabilidade, de comprometimento mesmo, e a questão da honestidade, ou seja, reforço de valores. Por quê? Por exemplo, os jogadores, eles tinham que jogar, falar o resultado para os representantes de modalidade. E aí, eles tinham que ter honestidade, autonomia, disciplina, responsabilidade, comprometimento para estar lá naquele lugar na hora marcada, no dia marcado com ou a plataforma ou o celular, aquilo que ele fosse usar em termos de tecnologia para executar os jogos. Então, nós tivemos os gestores, que participaram dessas formas, os jogadores, que eram os próprios meninos que a gente chamou de atletas, e os representantes de modalidade, que eram os meninos que tinham um trabalho, primeiro, dentro da turma, de organizar aquela modalidade que ele era responsável, os jogos, horários, dias, e passar para os gestores as tabelas com os resultados, para que os jogos fossem caminhando e tivessem até vida própria já, né? Então, durante a segunda etapa, a gente trabalhou esse festival Cyber Games e os jogos acontecendo fora da nossa aula, não eram nas nossas aulas online, e a gente trabalhou paralelo a isso o módulo qualidade de vida, para que eles tivessem consciência de que o uso da tecnologia, dos games, eles tinham que ter uma disciplina. Então, trabalhando os módulos qualidade de vida, a gente começou com eles nas aulas online. Como os jogos não aconteciam nas nossas aulas, e as nossas aulas eram semanais, foi muito tranquilo para a gente fazer o link de uma aula com a outra, né? Então, primeiro, a gente trabalhou com eles a história dos games, e mostrou para eles que os primeiros games, eles não tinham essa interação que existe hoje. E eles nem eram para entretenimento, que eles serviam simplesmente para mostrar o poder da tecnologia, né? E aí, depois disso, a gente fez com que eles se identificassem mais com a questão dos jogos, trazendo um gamer, que foi uma pessoa que é bem mais nova e tudo, e que fala a linguagem deles, e que escolheu como profissão o videogame. Então, a gente queria buscar uma identificação, e a gente trouxe essa entrevista desse convidado. Depois, a gente trabalhou o sedentarismo com eles. O que era o sedentarismo? Quais eram as consequências do sedentarismo? No próximo sub-tema, a gente trabalhou atividade física, a gente deu o conceito de atividade física e o conceito de exercício físico, a diferença entre eles e os benefícios que eles traziam na nossa vida. A gente falou com eles também sobre aptidão física e mostrou para eles, dentro de aptidão física, as capacidades físicas que a gente ia perdendo com a idade e que a gente poderia retardar esse processo introduzindo uma atividade física precoce. A gente trabalhou com eles exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, também, através de conceitos e fazendo algumas provocações e relacionando com os esportes. Mostramos para eles a nutrição e alimentação e mostramos também que a dieta, ela tem que ser personalizada e ela tem que ser de acordo com o gasto calórico de cada um. A gente falou com eles também sobre os impactos dos games, os impactos que são positivos e aqueles que não são tão bons assim e a gente conversou sobre aquelas alterações comportamentais durante os jogos e a gente finalizou com o tema sustentabilidade, explicando quais são os pilares da sustentabilidade, mas trazendo a sustentabilidade também para dentro da educação física escolar e dentro do esporte de aventura. Então, gente, lembra quando eu estava falando da chave? Eu vou tentar abrir a câmera e se travar de novo, aí eu desligo, tá? A gente falou da chave e a entrevista com o Gamer, como a Flor colocou, era mais uma possibilidade da gente abrir mais ainda esse portal de diálogo, porque é um cara que é Gamer, que ganha dinheiro com isso, é produtor de conteúdo no YouTube, tem as redes sociais dele e é muito ouvido por esse público do ensino fundamental e do ensino médio. Então, essa entrevista aqui eu vou colocar rapidinho, três minutos, mas é muito importante a gente prestar atenção porque o ponto que ele coloca de como é a vida de um gamer, isso entra em contraste com aquilo que os nossos estudantes, vamos pensar assim, alguma parte dos estudantes acham que jogar game é ficar o dia inteiro na frente do game treinando, treinando, treinando. E esse cara, ele veio justamente para falar, opa, não é por aí. Até para você melhorar o seu desempenho como jogador virtual, como gamer, eu preciso de fazer algumas coisas. Então, é rapidinho essa entrevista só para a gente acompanhar essa opinião do Rafa Bin, que é um colega de game. Fala, galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, meu nome é Rafael, mais conhecido como Rafa Bin. Eu sou produtor de conteúdo, principalmente na plataforma YouTube, produção de automobilismo real e virtual, onde as pessoas me conheceram. Eu tenho contato com os videogames desde os anos 80 até hoje e há pouco tempo decidi também ingressar no real. Então, eu utilizo o virtual não só para fazer produção de vídeo, mas também para me ajudar no meu treinamento real, onde eu testo carros, coge card, viajo, faço cobertura, entrevistas, né? Então, tudo isso a gente pode acompanhar no canal Rafa Bin. Todas as redes sociais é canal Rafa Bin. Então, é fundamental, tá? Então, a gente pode acompanhar travou, Vodigal. Travou. Volta um pouquinho para continuar. Vai altamente no jogo de corrida, mas qualquer outro, se você não está concentrado, vai altamente não só no jogo de corrida, mas qualquer outro jogo de FPS, RPG, qualquer outro jogo se você não estiver bem mental, se você não estiver tomando conta das suas decisões corretas, você não vai estar 100%, né? jogando da melhor forma possível. Então, é fundamental o exercício físico. Então, é isso, pessoal. Agradeço a participação, tá? Convido vocês a conhecerem o meu trabalho dentro de todas as plataformas, principalmente se você gosta de automobilismo, se você até não conhece, se você tem curiosidade, estudem, façam atividade física, como eu falei, não dedique só o seu tempo dentro do YouTube, só o seu tempo dentro dos jogos. Eu sempre digo aqui que a marcação é você olhar para baixo. Começou a ficar barrigudinho, começou a prejudicar a saúde, você tem que sair, você tem que fazer esporte, você tem que se cuidar, principalmente isso, tá bom? E o resto vem com dedicação, com amor, sem exigir nada. Não exige dinheiro, não exige a fama. Ela vem de uma hora para a outra. Se realmente você cair na graça, tudo vai dar certo. Um abração, fiquem com Deus aí. Valeu, falou. Gente, esse vídeo é apenas uma parte do vídeo, tá? A gente cortou para a apresentação, mas o João vai compartilhar com vocês o vídeo completo aí no chat. Ele vai colocar o link. Essa entrevista tem 10 minutos. A gente da Educação Física conseguiu conversar com o Rafa Bin. Na verdade, eu já acompanho o Rafa Bin, né? E aí a gente conseguiu conversar, ele foi super aberto, achou sensível. Travou, Vidigal? Travou. Travou, Vidigal? Repete aí. Essa entrevista foi... A gente conseguiu fazer esse diálogo com o Rafa Bin, via remoto mesmo, por conversa online. E aí ele achou bem legal essa ideia, falou assim, vamos fazer e tal. Achou bom e interessante e tal. E aí topou. A gente gravou essa entrevista. Essa entrevista é 10 minutos. O João vai compartilhar no chat com vocês. E aí quem quiser, quem tiver interesse, depois pode conferir essa entrevista completa aí, que ele fala muito mais sobre esses temas aí da relação do game, da relação de ser piloto real também, atividade física, é muito importante, que é talvez aquela questão que a gente pudesse tratar de uma maneira mais aprofundada. E aí a gente pensa assim, como que a gente pensava em avaliar o projeto como um todo? E aí eu acho que ficou muito naquele vídeo inicial, lembra das falas dos alunos? Acho que a atitude, a gente estava esperando aquilo. uma mudança de postura, se conscientizar para esse tema. Opa, é muito importante eu ter uma vida mais saudável, eu estou numa situação de distanciamento social, eu não posso fazer isso, mas será que tem alguma outra possibilidade? Então, dentro do atitudinal, a gente realmente estava esperando isso, uma mudança de postura, ou pelo menos ser incomodado, igual a outra aluna falou, vocês me incomodaram com o tema, eu nunca pensei nisso, agora estou incomodado. Isso é atitudinal. E ver, dentro das suas possibilidades, o que poderia ser feito. O procedimental, que foi muito legal, que rolou muito debate, foram os debates dentro da sala de aula, na sala de aula virtual, que eles foram colocando, de acordo com o tema que a Flor foi apresentando ali, eles foram colocando, ó, Vidigal, mas é assim, será? Ah, então, não sei o quê. Então, aconteceu muitas discussões durante as aulas, nós tivemos a metodologia de colocar os questionários, mini-tarefas, e esses games de questões, tipo um quiz, a gente chamou de games de questões, e propriamente os jogos virtuais, o campeonato, o festival Cyber Games, foi nesse sentido procedimental. O conceitual, a gente utilizou as nossas avaliações institucionais, que são as avaliações dentro de aula, que são esses questionários, e avaliação diversificada, que foi toda por conta dessa estrutura, todo mundo trabalhando, todo mundo contribuindo, produzindo, dando palpite, mudando, criando regras, criando regulamento, inclusive o João vai colocar um vídeo de um nosso aluno, que ele criou o regulamento para um jogo que eu não tinha conhecimento, a Flor não tinha conhecimento, ninguém da educação física tinha conhecimento sobre o jogo, quem criou o regulamento do jogo foi um próprio aluno, ele gravou o vídeo, e disse, não, assim está errado, assim é muito ruim, assim não dá certo, não vai dar certo, faz assim, e aí ele criou o regulamento, gravou o vídeo, e a gente usou esse vídeo para divulgar como seria o campeonato, e também a avaliação globalizante com os conceitos que a gente trabalhou sobre a visão da qualidade de vida. Bom, e agora? O que nós faremos agora? Agora nós vamos jogar, então vocês convidados, professores, pais de alunos, todo mundo, agora se preparem, não precisa arredar a cadeira da sala não, porque a gente pode ficar sentado, a gente vai, na verdade, participar de um game quiz, né, que é uma dinâmica do teste de sedentarismo, né, e aí, antes de tudo, já vou avisando que a proposta é apenas para a gente refletir, né, sobre esse período, isolamento, né, mesmo com a flexibilização, a gente ainda não voltou àquele normal de atividade física, de exercício físico, então é apenas uma proposta para uma reflexão, não é para a gente entrar em pântico, meu Deus, o que é isso? Eu estou sedentário, o que vai... Não, calma, não é para isso, né, a gente colocou isso, esse teste foi, esse game foi feito com os alunos também, Travou, Vidigal? Travou? Como que a gente pode direcionar? Oi? Travou? Vidigal, desligue a sua câmera, pode ser que melhore. É, eu vou ter que desligar. Naquela hora, eu desliguei e melhorou, né? Aí, então a proposta é mais nesse sentido, vamos refletir sobre como está a nossa vida, né? E ver o direcionamento que a gente pode fazer. Então, vamos lá, a regra do jogo, vamos lá, a pergunta é, você está sedentário? Porque é importante colocar, é estar. Então, o sedentarismo, ele pode ser vencido. Então, está, você está sedentário? Qual que é as regras do jogo? Vou fazer dez perguntas, nós vamos fazer dez perguntas para vocês, tá? E aí, vocês vão responder. Aí, eu preciso que vocês arrumem um lugar aí, pode ser no celular, um papel, uma caneta, né? Para vocês registrarem as perguntas, né? Então, por exemplo, lá na pergunta um, eu respondi letra A, na dois, eu respondi letra B, na três, eu respondi letra C, né? E aí, no final, a gente vai fazer, no final das dez perguntas, a gente faz uma tabela, né? E vocês vão ver a referência e vai compartilhar conosco esse resultado no chat, tá? Aí, vocês compartilham lá e a gente vai debater sobre isso daí e depois a gente vai abrir para as questões, não só sobre o game, do sedentarismo aqui, mas também sobre toda essa proposta do Festival Cyber Games. Então, todos prontos? Podemos começar? Só uma, só uma pergunta, é que eu precisei sair, eu só vi essa parte aí, isso é para nós que estamos aqui? Isso, esse game, esse game de questionário, foi feito com os estudantes durante o processo do Festival Cyber Games e do, do modo qualidade de vida, né? Esse game foi feito com eles, inclusive com todas as séries, terceira série P's, e agora vocês vão experimentar esse game aqui para a gente entender e refletir um pouco sobre como estamos, né? Se estamos sedentários, se estamos ativos, é mais um julgamento, ok? É, e você vai respondendo as perguntas, por exemplo, se você acha que o número 1 é letra A, você põe letra A, número 2 é letra B, você vai colocando porque depois você vai ver a pontuação final. Entendi. Vamos lá, então. Podemos começar. Vamos lá. Primeira pergunta, hein? Vamos lá. Você tem energia suficiente para fazer suas atividades habituais? Atividade habitual, arrumar casa, fazer compras, tal. Alternativa A, sempre, sem problemas. Alternativa B, quase sempre, poucas vezes tenho dificuldade para completar minhas atividades. C, às vezes falta força ou fôlego para completar minhas atividades. D, não tenho força ou fôlego para fazer minhas atividades. Então, você marca aí A, B, C ou D. Segunda pergunta, quer que eu repito? Pode passar? Sim, pode passar. Pode passar. Questão 2, você pratica esporte, futebol, vôlei, basquete, ou algum exercício físico, musculação, corrida, natação, etc., na sua semana, na semana, ao longo da semana? Aí, alternativa A, sim, mais de 5 vezes por semana. B, sim, entre 2 ou 4 vezes por semana. C, sim, entre 1 ou 2 vezes por semana. D, não pratico exercício ou esporte. Então, não faço nada, marco letra D. Questão 3, no dia que você pratica esse exercício ou esse esporte, ele dura mais ou menos em volta de 30 a 60 minutos. Alternativa A, ou mais, 30 a 60 minutos, ou até mais. Letra B, entre 10 a 30 minutos. Letra C, até 10 minutos. Letra D, eu não pratico exercício ou esporte, mantendo a resposta interior. Ok? Vamos marcando as letrinhas aí. Questão 4, você caminha como forma de deslocamento por pelo menos 10 minutos contínuos para ir à escola, cursinho, almoçar, deslocar, padaria, lanchonete, supermercado, enfim, esse tipo de coisa. Letra A, caminho como forma de deslocamento 5 ou mais dias por semana. Então, eu faço isso mais 5 dias ou mais. Letra B, caminho como forma de deslocamento entre 3 a 5 dias por semana. Letra C, caminho como forma de deslocamento entre 1 e 3 dias por semana. E letra D, não estou praticando caminhada como forma de deslocamento. Isso é muito comum nesse período, principalmente quando o teste, o game foi aplicado, e aí a gente estava com um problema que a gente estava realmente no pico ali e tal, então a gente tinha poucas pessoas fazendo esse deslocamento. Questão 5, no dia que você pratica caminhada como forma de deslocamento, ela dura por dia, entre 30 a 60 minutos ou mais, entre 10 a 30 minutos, até 10 minutos, não pratique caminhada conforme o deslocamento. Essa resposta aconteceu bastante, com os nossos estudantes. Questão 5, marca a letrinha aí. Questão 6, está acabando. Quando você sobe três andares de escadas, você chega muito bem, bem, mas um pouco ofegante, o caso aqui é o Vidigal, ser cansado e muito ofegante, ainda não cheguei aqui, mas quase, muito cansado, tem que parar no meio para descansar e não consigo terminar. Então, essa é a questão 6. Questão 7, quem costuma fazer as atividades domésticas, como arrumar quarto, limpeza, organizar roupas, cozinhar e etc. Eu faço tudo sozinho, letra A. B, faça a maior parte. C, faça a menor parte e a que for mais fácil. D, faça o pouco, deixe a maior parte para outras pessoas ou outra pessoa. Essa é a questão 7. Questão 8, quando uma pessoa te convida para alguma atividade física, aí chega aquele colega, manda mensagem no WhatsApp, aqui, vamos fazer uma caminhada, praticar o esporte, vamos nadar, vamos dançar, vamos treinar, vamos correr, por exemplo. Você, você se sente como? A sua reação é sempre positiva? Nossa, que legal, vamos embora. Letra B, sua reação é quase sempre positiva? Letra C, quase sempre negativa? E letra D, sempre negativa? Não, não me chama para um churrasco, mas não me chama para jogar bola. Então, pode ser essa a resposta. Questão 9, quantas horas do seu dia você passa sentado? Aí é um impacto gigantesco, principalmente nesse período que a gente está passando. eu passo menos de 3 horas? Questão A, respondo A. Entre 3 e 5 horas? B. Entre 3 e 7 horas? C. Mais de 7 horas? D. Não marca aí. E a última questão, não menos importante, quantas horas do seu dia você permanece em frente a uma televisão, computador, celular ou videogame? Menos de 3 horas? Entre 3 e 5 horas? Entre 3 e 7 horas? e mais de 7 horas? Também é um período que a gente está utilizando, inclusive saiu uma pesquisa recente, do aumento do consumo de telas, nesse período de distanciamento. Questão 10, fechou, marca a sua letrinha, fechou. Como que fica agora? Resultados. Como que a gente vai fazer? Aqui do lado, não sei se vocês estão vendo o mouse aí, aqui tem a correção. Então, toda a questão A que você marcou, você soma 10 pontos. toda a questão B 7,5. Toda a questão C 5 pontos. Toda a questão D 2,5 pontos. Ok? E aí você vai fazer a soma de todas as 10 questões. E aí você joga na tabela. Essa tabela também foi colocada para os estudantes. Então, se você fez de 0 a 25 pontos, opa, sinal vermelho. Você está sedentário. Você está sedentário. Vamos criar alguma forma de romper com isso aí. Se você marcou de 26 a 50 pontos, sinal amarelo. Olha, nós temos que ter mais atenção. Vamos tentar ampliar o nível de atividade física, de exercício físico para você aí, para a gente ficar mais ativo. Porque você está pouco ativo. Se você fez 51 a 75 pontos, olha, você está ativo. Pode melhorar. E cuidado para não voltar para a linha amarela. Mas está ótimo. Está ativo. E se você marcou 76 a 100 pontos, significa que você está muito ativo e você está longe de ser sedentário, o que é ótimo para nós da educação física. Então, antes de ir para a conclusão, vamos compartilhar aí no chat, pode ser no chat, como é que ficou aí os resultados. Eu não estou conseguindo, eu estou tentando responder o João, uma pergunta que ele me fez no chat. Eu digito essa mensagem em Viva, ela não vai. Não vai? Não, tudo bem, pode falar se quiser. O meu deu 52,5. Está ativa. Olha para você ver. Bom, arrumando o caso o dia inteiro. Se a Cris foi correta, aqui você deu 60. Do João deu 127 pontos. Gente, mas olha, eu posso me defender, eu tenho que prezar para o meu lado que as duas últimas semanas eu passei o dia inteiro na frente do computador. Então, foi mais pesado. Então foi isso. A Flora não quis responder, mas tudo bem, a gente respeita. Eu respondo, o meu deu ativo. Que lindo, parabéns. Nossa, olha o Rodrigo. O Rodrigão que era honesto para caramba. O Rodrigão está ali. Tudo bem, o Rodrigão. Bom, vamos continuar, quem quiser ir colocando depois, pode colocar no chat ou depois só levantar a mãozinha e a gente conversa sobre isso aí. Mas vamos então para a próxima parte que seriam as conclusões. Mas está aberto o microfone, quem quiser compartilhar, pode falar, tudo bem. como que foi trabalhar o projeto CyberGames na educação física? Flor, se você quiser começar, pode começar. Foi um projeto de gestão responsável. sendo um projeto de gestão responsável, a gente achou que ele foi bem impactante. Bem impactante, porque ele foi paralelo a ele, veio o módulo qualidade de vida. E pelas entrevistas que a gente viu dos meninos, e ali vocês viram só algumas, porque tiveram muitos. Então, para a gente, o projeto foi muito, foi surpreendente e emocionante, tá? o resultado final dele. Para a gente também, houveram algumas mudanças de paradigmas, porque, como o Vidigal falou lá na frente, a educação física, ela tem a parte na quadra, mas isso é uma parte da educação física. Então, o que aconteceu com a educação física foi que os próprios alunos acharam que a educação física tem muito mais conceitos relevantes do que eles podiam imaginar. Então, eles falaram assim, esses conceitos que vocês estão dando, justificam a nossa atitude, a nossa aula na quadra. Então, agora a gente está entendendo uma série de coisas que vocês falavam, às vezes o nome, e a gente pensava nisso superficialmente. Então, hoje, a gente pode falar que houveram mudanças de paradigmas e que os conceitos foram muito relevantes na vida dos nossos alunos. E foi isso. Eu acho que, na avaliação dos alunos, o festival, ele foi muito positivo, muito positivo mesmo. O retorno que nós tivemos foi gratificante em relação ao trabalho que nós fizemos de gestão e para mexer com os alunos. Nós tivemos muitos alunos com alguns problemas e tudo, e eles falaram, olha, vocês conseguiram mexer comigo, me incomodar. Foi o que a gente até colocou numa das entrevistas. Uma aluna falou, vocês me incomodaram. Então, eu tive que procurar alguma coisa para poder fazer para sair do sedentarismo. Então, acho que foi bem produtivo. Pode falar, João. É só para lembrar que, depois que você disse isso, você e Vidigal colocaram lá nas nossas aulas, que parece que o colégio foi inovador nessa proposta do Cyber Games, nem das escolas aqui da cidade. E, realmente, eu conversando com alguns colegas, parece que nós, realmente, fomos pioneiros nesse tipo de situação. E a gente viu o resultado foi muito positivo. Que, não somente alunos acharam interessante, mas algumas famílias também que eu tive a oportunidade de falar, acharam legal isso. Poxa, que interessante. Despertou uma situação assim, em casa e tal. Isso foi uma coisa muito legal. Acho que valeu demais também por esse lado. Nós tivemos só completando isso, João. Nós tivemos uma mãe de aluno que mandou vários e-mails para a gente consecutivos e, assim, ajudando a filha dela a participar do festival e motivando a filha a participar do festival. Nós tivemos isso, esse e-mail dessa mãe. Assim, como todo trabalho, o projeto pioneiro, não foi um projeto pequeno, um projeto pioneiro, e, assim, é um projeto que a gente não tinha um know-how, não tinha experiências, para abrir e começar a produzir alguma coisa nesse sentido, realmente foi um projeto que nos deixou inseguros, porque era realmente um novo campo, é uma nova quadra que a gente estava tentando conhecer. Então, realmente, claro, como assim, como todo projeto pioneiro, tem seus problemas, precisa de acerto, mas acho que se for recortar a coisa mais positiva que a gente teve é que os games abriu uma possibilidade, assim como os conteúdos que a gente tem na educação física, na quadra, que é o experimento do corpo, né, gente? Então, quando o corpo fala, o corpo não sabe mentir, o corpo fala. Então, aí, quando a gente trouxe para a área remota, a gente colocou os games, a gente teve a possibilidade de ter esse diálogo, abertura desse diálogo com os nossos estudantes, e isso acho que foi o grande segredo. E aí, pensar os cyber games para o futuro, um novo módulo com as aulas presenciais e tudo mais, isso seria um grande desafio. Mas o fato é que foi um trabalho difícil, não vamos mentir, né, Flor, João, Rodrigo, Cris, todo mundo estava envolvido. Não foi fácil, foi difícil demais, né? Tivemos que fazer cursos, aprender coisas, dominar outras linguagens e tudo mais para conseguir desenvolver o projeto, mas, assim, o retorno, o feedback dos alunos, a gente fala até feed forward, porque, na verdade, responderam para a gente avançar. realmente foi... A gente percebeu que o caminho estava interessante. Talvez não tenha sido... Foi ótimo, 100%, parabéns, maravilha, né? Não. Teve os erros, mas a gente, durante o próprio processo, a gente foi corrigindo e foi colocando um projeto, assim, com exemplo e com um excelente trabalho, como o Júlio está colocando aí. Valeu. A gente vai abrir para as questões agora. Posso falar? Mas o que o Vidigal falou foi importante, que a gente teve que reunir com pessoas que entendiam disso, para a gente poder dominar um pouco. Pode falar, Rodrigo. Bom, pessoal, gostaria de parabenizar os precursores aí do projeto, Vidigal, Flor e João. Eu tive uma pequena contribuição, mas eu participei seguindo as pegadas de vocês e foi realmente surpreendente os resultados, né? Na primeira série e agora eu, juntamente com a Renata, estamos aplicando no nono ano também. Tenho certeza que vai ser muito bom. Mas a questão que eu queria colocar é a seguinte, eu não sei se a gente tem uma resposta para isso, Vidigal, mas serve como reflexão. E na volta da aula, né? Quando as aulas voltarem a ser presenciais, ano que vem, a gente não sabe quando vai ser isso. Você acha que a gente vai conseguir ainda implementar, né? Dar continuidade a esse processo aí dos games? Como é que vai ser? A gente já tem algumas experiências na Olimpíada, mas eu acredito que agora vai ser muito mais intenso, né? O que vocês acham disso? Como é que é? Como é que vai ser? Posso falar, Vidigal? A nossa ideia é levar esse projeto para a Olimpíada e para executar ele, mas assim, dessa forma que foi feito. mas aí como uma supervisão maior nossa, porque os meninos realmente eles fizeram muito e muito assim, sem o nosso olhar. A gente vai trabalhar com eles, continuando a trabalhar a gestão, a autonomia, a gente vai continuar trabalhando essas questões, mas aí a gente vai estar mais próximo, né? A gente tem, eles pensam também é o que eles pensam, em levar isso para a Olimpíada. E, Rodrigo, você foi muito importante no processo, tá? Nós te colocamos como um dos gestores do processo também. Andréia está colocando quanto mais sete minutos. Eu acho que essa questão do Rodrigo é muito importante. Eu acho que a gente tem que dialogar com a Cris, com a Educação Física, com a própria direção, com o nosso professor de Educação Física, no geral, para a gente achar o espaço, que eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, porque ela mostrou ter potencial de diálogo. e agora a gente tem que achar, né, essa possibilidade de qual momento, qual local que a gente vai enquadrar, vai colocar esse projeto. Mas eu acho que é o... Alexildo, tá com a palavra, Alexildo, por favor. Obrigado. Eu queria entender melhor, né, um aspecto do projeto, né? Eu achei muito inovador, muito criativo, mostra que vocês são pessoas bem preparadas, né, isso é muito legal. E a minha dúvida é a seguinte, todo trabalho que envolve gamificação, ele está tentando modificar um comportamento, né? O que comportamento é que vocês estão querendo ou alterar ou reforçar com esse... com esse cybergame, né? É interessante essa questão, Alexildo, porque, na verdade, a gente tratou muito essas questões dos impactos do sedentarismo da saúde, porque existem as questões, né, que o game tende a levar, né, pode propositar o sedentarismo ou não, né, tem essas questões, mas a gente quis tratar muito mais dessas questões da questão da saúde, da qualidade de vida, né, e por isso relacionado ao game, né? Então, a gente tentou impactar nisso. O que a gente pensou em trabalhar mesmo ao fundo foi na situação de atitude do estudante que joga game, ele perceber, ou que não joga game, mas que está sedentário, ele perceber que, com algumas mudanças de comportamento, igual você colocou, uma simples mudança que a gente até colocou em aula, o que eu posso fazer para deixar de ser, para afastar daquele risco do sedentário? Então, na verdade, era esse comportamento que a gente pensava, né, é trabalhar os games para dialogar sobre saúde e qualidade de vida, sobre sedentaria, sobre atividade física, e ele perceber, nossa, que interessante, né, e tem até um aluno que coloca lá assim, eu jogando videogame, eu percebi porque vocês estavam falando que eu, tá bom, eu posso continuar jogando videogame, mas eu preciso ser mais ativo, né, então esse foi todo o enredo em cima do projeto. Só um pensamento aqui, tá, eu não sou especialista em gamificação, já até participei de alguns projetos disso, mas não é minha área, é, falar sobre sedentarismo com a pessoa atrás de uma tela, é complicado porque ela não vai fazer a transição, né, é muito diferente, por exemplo, no caso do Uber, né, o Uber usa muita gamificação, por quê? Porque ele não quer que o motorista saia de trás do volante, né, então o negocinho fica ali apitando, quando ele tá dando uma relaxada, toca, aí eles jogam mais corrida pro cara, o negócio fica apitando pra botar ele na pilha, né, pra ele ficar apilhado e não parar de fazer corridas, né, isso é importante pro Uber. No caso da educação física, acho que tem que ter uma parte fora da tela pra que ela exerça mesmo essa uma atividade física, né, e assim ela, digamos assim, jogue o comportamento pra dentro, né, dê uma introjetada nesse comportamento, você vai perguntar como é que faz isso? Não sei, não sei, tipo, sei lá, gincana, não, agora, gente, vamos sair correndo aí pela casa, quem trouxer primeiro isso, né, coisas desse tipo. Eu também. É, nós fizemos gincana também, gincana virtual, virtualizando, nós fizemos também, mas o que a gente queria com o Cyber Games, a gente queria utilizar alguma coisa que fosse da linguagem dos meninos, que dialogasse com eles diretamente, que fizesse parte do dia a dia, pra que a gente pudesse introduzir essa, esse engajamento que tem a gamificação, né, para a mudança de comportamento. E o que a gente escutou dos alunos foi exatamente o contrário disso, disso de falar assim, ah, a gente vai ter que fazer atividade física agora, agora todo mundo aí, pega colchãozinho, não sei o quê, a gente escutou eles falando exatamente que se a gente tivesse trilhado por esse caminho, gente, agora todo mundo vai pegar o colchãozinho, vai fazer aí atividade, nós vamos fazer uma aula, nós vamos fazer uma localizada, ou seja, se a gente tivesse trilhado por esse caminho, talvez a gente não tivesse o sucesso que a gente teve, segundo o que eles falaram, porque eles falaram assim, olha, o que vocês jogaram, vocês plantaram uma semente, agora a gente escolhe a hora que a gente vai fazer a nossa atividade física, porque sete e meia da manhã, a gente morrendo de sono, a gente não vai fazer atividade física, isso era ponto. Então, assim, a gente tinha que usar a ferramenta que a gente tinha, que era o jogo eletrônico, que fazia parte daquele dia a dia, daquele momento com uso maior do que o normal, para poder trazê-los para uma disciplina maior, uma consciência maior de corpo. E foi isso que eles mostraram para a gente, que a gente trouxe para eles. Então, eles falaram, Flor, a gente escolhe a hora de fazer. O que vocês fizeram foram conscientizar, foi conscientizar a gente da importância dessa atitude nossa, de sair dessa inércia. Agora, cada um vai procurar atividade física que mais dá prazer, que gosta mais, pra ele que identifica mais, pra poder realizar essas atividades. Foi esse retorno que a gente teve deles nesse sentido. Sim. Se me permite só mais um comentário, é que a teoria da gamificação, eles falam, eles classificam jogadores em tipos, né? O meu filho, por exemplo, ele é o típico socializador. Ele só passa, ele passa hoje, com certeza, umas quatro horas jogando três jogos que são multiplayer, e o barato dele é ficar conversando. Grita, conversa, o tempo todo. Então, competição funciona pra um tipo de pessoa, pra ele não funciona. Ele não tá lá pra concorrer, ele tá lá pra se relacionar. Então, xadrez não rola, essas coisas, esse tipo de jogo não funciona pra ele. é um outro ponto também importante. Isso que você falou veio muito de encontro com aquela entrevista que nós tivemos de um aluno que falou assim, eu sou uma pessoa social. Ele não escolheu ser jogador, ele não escolheu, ele escolheu ser gestor. E ele falou assim, o Festival Cyber Games trouxe pra mim, de volta, a minha socialização. porque aqui eu pude conviver com os alunos da minha turma e depois eu tive que conviver com outros e conhecer outras pessoas e fazer novas amizades. Então, o Festival Cyber Games ele trouxe essa socialização de volta pra mim. Ele foi um dos depoimentos dele. Isso que você falou veio bem de encontro, isso. Eu vou deixar aberto o chat, porque aí qualquer questão que a gente tiver, porque a gente tem um intervalo agora, e qualquer questão que tiver sobre o tema que a gente não conseguiu tratar aqui na hora do debate, vocês podem colocar no chat e a gente vai respondendo, às vezes a gente... Vidigal, só um detalhezinho, para a gravação ou continua a gravação? Não, continua a gravação, pode continuar. Acaba depois da segunda apresentação. Então, agora nós faremos um... Continua gravando. Continua gravando. Faremos um intervalo, tá? Ô, Cris, se você tiver como compartilhar e botar na agulha aí o vídeozinho para o intervalo... Que horas que volta, Vidigal? Sim. 7h40, né, Vidigal? 7h30 é o vídeo, não é não? 7h30. Sim, eu vou passar o vídeo agora, que é durante o intervalo, a gente tem 10 minutinhos, 7h40, a gente apresenta o segundo. Ok? De qualquer forma, muito obrigado pela participação, fiquei muito feliz de ver a sala cheia aqui, os colegas de educação física, um pai, eu fiquei realmente muito feliz quando eu fiquei sabendo que tem um pai de aluno, isso é a coisa mais importante na educação, é o diálogo da comunidade escolar, né? pai participando, significa que ele, olha, ele trouxe elementos importantes para a gente pensar o Cyber Games 2021, né? Então, realmente, isso é o sentido da educação, isso é o sentido da comunidade escolar. Então, eu fiquei muito feliz, muito obrigado, gente, parabéns para todos nós, valeu. também, acho que nós, acho que agradeço, Rodrigo, Vidigal, que foi o que trouxe a ideia, né? E a gente ajudou a levar essa ideia para frente, a gente só tem a agradecer o compromisso de todos e a participação de vocês na nossa sala. Muito obrigada. Obrigado, galera, muito top, viu? Valeu, Xuxão. Cris, o vídeo... Eu gosto muito de game, né? Eu também, Xuxão, tamo junto. Eu acho que vocês tinham que fazer uma equipe de... Vocês tinham que fazer uma equipe de... De LOL, de FIFA, uma equipe de esportes e esportes no colégio ia ser top demais. Isso. E outra, eu faço campeonato com os professores, pô. Você não aguenta, não? Tem um professor que joga. Faz aí, campeonatinho, que eu estou dentro, hein? Beleza. E eu acho que eu vou dar... E eu acho que eu vou dar sove em muita aluna, hein? Joguinho novo, hein? Mas muito legal a iniciativa, gente. Parabéns, viu? Desculpa a brincadeira. Sim. A pandemia virou tudo de cabeça Em pouquíssimo tempo Aquilo que a gente tinha de melhor Se tornou nossa maior ausência Fomos pegos de surpresa Mas a pandemia não parou Nossa história Evolução tecnológica Reformulação de processos Fortalecimento da parceria com as famílias Acompanhamento e apoio A aprendizagem individualizada E novas formas de aproximação Com a espiritualidade nasciando Nossa missão está mais forte Nosso coração mais aberto Com tudo passar A realidade será bem diferente Estamos ainda mais empenhados Em valorizar o que somos E temos de melhor Nossa capacidade de nos reinventar E de responder aos desafios da vida Colégio Loyola Formando novos cidadãos Para novos tempos Coronavírus Coronavírus O coronavírus É um vírus que Começou na China E se espalhou pelo mundo Agora estamos de quarentena Para prevenir que o vírus Espalhe E não tem atendimento médico suficiente Para passar o tempo Podemos Brincar Assistir vídeos Desenhar E etc A quarentena Tem aspectos bons e ruins Um aspecto bom É ficar com a família Outro aspecto bom É ter tempo livre Um aspecto ruim É não poder ver Pessoalmente familiares Outro aspecto ruim É não poder sair Muito nas ruas Outro aspecto ruim É se ficar muito tempo Sem compromisso Isso acontece Finalmente vou poder jogar O meu joguinho Betinho Você está fazendo As atividades da escola? Estou sim mãe Atividade da escola? Estou nem aí Continuar jogando Olá a todos Estou aqui hoje Para fazer um convite Muito especial Para que vocês Possam participar Do nosso DDF online Uma maneira De viver Em outro ambiente Em outro espaço O mesmo DDF Lá de Vila Fátima Foi querendo O seu bem A sua formação E o seu desenvolvimento Para proporcionar Oportunidades De diálogo De partilha De autoconhecimento De formação E para cuidar Do coração também Cuidar daquilo Que é mais importante Na nossa vida Que é a nossa interioridade Para que a gente Desperte com os demais Sabe cuidar Da nossa vida Da natureza E do mundo Que nos foi dado Bom O violão Já está no jeito E eu também Daqui a pouco Nós vamos Encontrar Nos DDFs Online Isso mesmo Não é a distância Que irá nos impedir De realizarmos Esse grande encontro Tão esperado Por todos Ao longo do ano O DDF É sempre um momento De muita alegria Muitas aprendizagens Convivência Convivência E de grandes encontros Encontros com nós mesmos Com o outro E com Deus Estou com muita expectativa De que vai ser Um momento especial Para todos nós Eu e a equipe de formação Cristã Junto a série Junto a série de vocês No DDF Lives Para juntos Sonharmos o futuro O nome desse livro A foca é rosa Rosa joga bola Rosa toca viola Rosa é uma foca bonita Ela é uma foca famosa Rosa bota pita no cabelo Bota o pão na cara E bate papo na janela Rosa vê o pitonco E fica toda animada Ela pega a fita do cabelo E joga a fita para ele Ele dá uma risada Ele fala Rosa, você é bonita Rosa riu Ela pega o bolo Lá na sala Tudo bem cometer erros Todd Park Tudo bem se você derramar o leite Você sempre pode limpar a sujeira Tudo bem tentar um caminho diferente Você pode descobrir algo novo Tudo bem não saber a resposta Fazer perguntas Ajuda a aprender Tudo bem ficar chateado Seus amigos estão lá para animar você Tudo bem cair no chão Você sempre pode se levantar Tudo bem usar meias diferentes Outros podem tentar isso também Tudo bem esquecer Ou guarda-chuva Você pode fazer um novo amigo Tudo bem mudar de ideia Cada um tem o seu próprio tempo Tudo bem misturar as coisas Assim que nós aprendemos Pra fazer ConstECH Tudo bem Um, ten� um bom Tchau Tudo bem Tchau Pessoal, então podemos passar para o segundo trabalho? Todo mundo de volta? Estou pronto. Renata, Júlio, apóstolos aí? Podemos? Podemos aí, sim. Tive que atender... Estou aqui, Cris, estou aqui. Tive que atender a uma solicitação aqui, tinha uma cigarra e invadiu a casa aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, o segundo trabalho que a gente vai apresentar, eu, Cris, professora da terceira série, o Sino Fundamental 1 também, mas nesse caso, desse trabalho que a gente vai apresentar aqui, professora da terceira série do Ensino Médio, junto com o Júlio, que é meu colega lá na Educação Física, da terceira série, e a Renata, que é a professora de língua inglesa. A gente fez uma atividade interdisciplinar, que o nome da nossa atividade aqui, ele vem do vídeo, que foi o que deu o start nesse projeto, Women's Ideal Body Types Throughout History. Falei certo, Renata, eu treinei isso o dia inteiro, gente. E é importante falar que esse trabalho, ele foi feito no final da primeira etapa. Então, foi naquele começo de ensino remoto, quando a gente ainda não tinha as lives, e a gente tinha um recurso ainda um pouco limitado, que era o Moodle, e ainda aprendendo a lidar com essa coisa do ensino remoto, de dar aula à distância, e dar aula à distância de Educação Física. Então, foi um período que a gente focou, no caso da Educação Física, em conteúdos mais conceituais. Claro, desde o começo, o grupo todo pensando em conscientizar para a importância da prática, da atividade física, mas mais no sentido da conscientização, de propor o que eles fizessem em casa, do que trabalhando nas nossas aulas, mesmo porque era um período ainda sem lives. Mas esse conteúdo que a gente vai apresentar aqui, nesse projeto, ele faz parte de um dos conhecimentos mais da ordem do conceitual, que a gente trabalha mesmo no ensino presencial. Ok? Então, o Júlio vai começar a falar um pouquinho para a gente sobre a atividade. Só para a gente complementar. Desculpa, Renata, pode falar. Só para complementar aqui, além de ter sido também o período de início dessa educação remota, tem a questão também de ter sido apenas uma atividade diversificada. Não foi um projeto para a etapa inteira. Então, nós pensamos apenas como uma diversificada, dois, né? E a questão da língua inglesa, o porquê de entrar em língua inglesa, justamente para que eles pudessem explicar sobre um tópico em língua inglesa, ou seja, um uso global da língua, num formato mais acadêmico. Porque o que a gente percebe é que os nossos alunos chegam muito bem na terceira série do ensino verde, ou seja, chegam fluentes, né? Dão conta de ter uma comunicação em língua inglesa bastante satisfatória. Mas quando se trata de usar a língua para explicar algo de forma mais acadêmica, mais formal, eles têm, às vezes, uma certa dificuldade. Então, eu vinha trabalhando isso na primeira etapa com eles, né? Essa questão da língua acadêmica. E essa atividade, ela veio mesmo para a gente verificar isso, verificar esse uso. Então, diferentemente do primeiro trabalho, que foi apresentado, não foi ao longo da etapa, foi apenas uma diversificada, e que, no final, tinha um resultado, assim, muito satisfatório. Vocês vão ver aqui. Ok, juro. Bom, então vamos lá. Boa noite para todos, né? Meu nome é Júlio. Para quem não me conhece, deixa eu abrir a câmera só um minutinho. Bom, minha câmera não quer abrir. Então, vamos lá. Então, vou falar aqui, né? Então, essa foi uma atividade interdisciplinar, da terceira série, no ensino médio. Então, ela foi feita, né? Com duração de duas semanas, sendo duas aulas de educação física e uma de inglês. Então, esse trabalho, ele foi voltado, né? E focado nessa imagem que está aí, olha, a distorção de imagem, né? Tem uma pessoa magra, ela está olhando para o espelho e está vendo o corpo dela completamente diferente do que ela tem. Então, assim, esse trabalho foi voltado para fazer uma análise, né? do corpo perfeito, né? E uma crítica também, né? Para os alunos do terceiro ano. Bom, pode mudar a Cris, por favor? Então, eu vou falar agora dos objetivos, né? Do trabalho. Então, foi entender o padrão de corpo como uma construção sócio-histórica, né? que o padrão de corpo, né? Ele sofre uma influência sócio-histórica, né? E cultural, né? Então, assim, de acordo com as décadas, né? Esse padrão vai mudando. Então, ele não está... Um padrão, né? Estável, né? Então, ele sempre vai sofrer alterações. Analisar o culto, a beleza presente na sociedade contemporânea. Então, assim, fazer essa análise, né? Desse culto, né? Que está presente na sociedade. Se realmente é interessante. Aqui na imagem, ao lado, tem essa mulher segurando uma barba na mão. Então, o que essa imagem passa para a gente? E ela também está aí, né? Toda marcada, porque ela quer ficar como essa boneca. Então, assim, é as alterações, né? Que a pessoa busca fazer no corpo dela para ficar completamente diferente. Atingir e alcançar aquele corpo que a sociedade, naquele momento, né? Que aqui agora falam, né? Contemporânea, atualmente. Quer chegar a esse padrão de beleza, né? Então, ela está disposta a fazer qualquer coisa para atingir esse corpo, né? Então, a gente pensou também, né? É assim, conscientizar os alunos disso. Bom, analisar o papel da mídia e suas implicações para a construção de um padrão de corpo belo e saudável. Então, assim, será que a mídia, ela está preocupada realmente com essa questão saudável ou ela quer preocupada com a vida, né? Então, também nesse sentido, né? De colocar o aluno, né? Para ele refletir nesse sentido também, né? De o que a mídia traz, né? Por trás. O que ela quer vender? Produtos ou ela quer realmente que as pessoas alcancem com saúde esse corpo belo? Fazer o uso global da língua inglesa, bem como na escrita acadêmica, na abordagem de um tópico específico. Então, né? Então, esse trabalho foi feito conjuntamente com o inglês, como a Renata já havia, né? Mencionado aí, né? E buscando trabalhar esse conteúdo, né? Que é o corpo perfeito. Então, esse foi o objetivo do nosso trabalho. E para além desses objetivos, né? Mais específicos das disciplinas, né? Que isso justifica... Renata já falou um pouquinho do inglês, mas no caso da educação física, por a gente estar tratando, né? Com uma faixa etária, né? Dos adolescentes que são altamente influenciáveis por essas questões, né? Do padrão de corpo, é onde a gente mais ali é atingido por essa pressão externa. Então, para além desses objetivos, esse trabalho se justifica por tentar romper um pouco com a ideia das disciplinas e tratar de uma forma, assim, ainda pequena, né? Educação física e inglês, mas numa perspectiva mais diária, né? Que é o que a nova base nacional comum curricular traz para o ensino médio. Romper com a lógica das disciplinas e tratar mais na perspectiva ampla de uma área, das áreas de conhecimento. Então, a gente atende algumas das competências específicas da área de linguagens da BNCC, né? Que, primeiro, é essa questão de posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo, né? Analisando esses diferentes discursos de diferentes linguagens, né? A gente vai ver que a gente tratou com o vídeo, tem a questão do inglês, a linguagem corporal. Fazer o uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Então, a função social da língua, né? Como uma forma de comunicação global. E pensar a questão também da multiplicidade, né? Das variedades, das variedades de uso. E, por último, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, né? E ser capaz de adotar um posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. A gente vai ver que tratar dessas questões, a gente vai ver um pouco no final do trabalho, na fala dos alunos, né? No discurso dos alunos, como que isso atinge, né? E como isso trabalha, de certa forma, capacidades socioemocionais, né? Porque é uma situação que eles vivem diariamente, principalmente na idade que eles estão. Então, esse trabalho foi feito para uma avaliação diversificada no final da primeira etapa. A gente dividiu em duas partes. A primeira foi um vídeo que a gente vai apresentar daqui a pouco, mais uma atividade de construção de uma nuvem de palavras no Mentimeter e um questionário em inglês. E a segunda parte, a gente tentou fazer uma espécie de debate virtual e a gente usou o fórum, né? Na época do Moodle para fazer esse debate. Então, vou mostrar para vocês o vídeo que iniciou esse projeto. Tchau. 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 Então, aí, retomando, né, a instrução da atividade, então, três palavras, né, que descrevam aí como você se sente em relação a esse padrão de corpo perfeito na nossa sociedade hoje. Então, a gente já tem aí algumas coisas aparecendo, né, imagem padronizada, ideal, ilusão, ciclo, perfeito, para quem não conhece essa plataforma, as palavras maiores são aquelas que mais foram citadas, né, e as menores, as que menos foram citadas até o momento, e isso aí vai mudando. Quase todo mundo já respondeu. Então, aqui no cantinho a gente tem o número de pessoas que participaram, né, claro que aqui a gente está fazendo numa escala menor, e depois a gente vai comparar um pouquinho com a nuvem dos meninos, né, que foi formada a partir da resposta dos alunos na terceira série. Então, aqui apareceu muito a questão da ilusão, né, o padrão, a indústria, ciclo, problemas, preocupação, limitações, questão da mídia, a ideia de perfeição, inatingível, vocês vão ver que foi uma palavra que apareceu bastante entre os nossos estudantes, curioso, interessante, doença, imagem. Ok, pessoal, então vamos guardar essa nuvem aqui para depois a gente comparar com a dos alunos, ok? Então, agora a gente vai fazer a segunda atividade que eles fizeram, que foi um carrute, né, um joguinho que a gente faz para entender, para avaliar um pouco melhor as questões, né, os conceitos base, né, que a gente quis trabalhar, quis trazer com esse vídeo. Então, eu vou pedir para vocês entrarem, Renata vai colocar também o link no chat, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vocês podem entrar no site Kahoot, convite, e digitar esse in aqui, vocês vão entrar no jogo, ok? Esse já está no chat. Vocês devem conhecer também, né, se você gostou, então vai dar um nome aí, pode ser o primeiro nome de vocês. O link está no chat, Renata? Ok, não sei se vocês já estão vendo, eu coloquei o link do Kahoot e o PIN é esse número que está aparecendo aí na tela, mas também coloquei ali. Todo mundo conseguiu ver? Está aparecendo aí para vocês? Apareceu, Renata, já entrei. É, mas aí acho que vocês já conseguiram, né? Já tem gente entrando, então cada um pode dar aí um apelido ou um primeiro nome para a gente ir fazendo os grupos, tá? Sabrina, pai do Pedro, Vida, isso aí. Galo doido é o João? Vou testar aí o nível de inglês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Nós vamos testar aí o inglês de vocês. São só cinco perguntinhas. A gente fez um pouquinho mais rápido. É tudo true or false? Renata, seu microfone. Renata, ainda não foi liberado não, né, o jogo? Está uma tela verde, é isso mesmo? Isso, a gente está esperando todo mundo entrar para liberar. Isso. E como eu disse para vocês, então, as perguntas... Renata, seu microfone está falhando. São só cinco perguntinhas. A gente deu uma reduzida aí para... Só para vocês terem uma ideia mesmo do que foi feito na sala. Vai ser em inglês? Henrique, vem cá, meu filho. Estou sozinha aqui em casa, estou ferrado. Gente, por falar em... Por falar em... Vem cá, meu filho. Desculpa a intromissão da minha filha na apresentação aqui no meio do vídeo. Coisas de home office. Vai ser em inglês, não? Se fosse francesa, até que ia ter tranquilo, mas em inglês eu vou pedir ajuda para os universitários. Eu acho que a gente pode começar, né? Porque está todo mundo aí? Eu não estou vendo os participantes por aqui. Eu vou desligar a minha câmera aqui, mas vou deixar meu microfone ligado. A minha está desligada. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Get ready. Vamos lá, hein? É, eu vou responder, hein, pessoal. Foi muito rápido, gente. Renata, foi... Renata, foi rápido. Nem consegui clicar em nada. E acabou o tempo. É, porque ele abre e demora para... Foi rápido demais. É, às vezes a conexão, né? Às vezes 10 segundos em função da conexão da internet pode não ser o suficiente. Mas eu fiquei com medo de colocar 20 e ficar muito tempo para as pessoas responderem. Então, peço desculpas aí pela falha. Vamos tentar a próxima, né? Number two. Lembra que já tem a frase ali antes de começar. Então, já vai tentando. É sempre verdadeiro ou falso, tá? Então, ó, primeiro lugar, pai do Pedro. Vamos lá. Segunda questão. Agora o todo mundo ficou mais esperto, ó. Vocês viram que é rápido, né? Vamos ver primeiro lugar. First place goes to pai do Pedro. Ok, pai do Pedro continua aí no primeiro lugar. Let's go. Question number three now. Despite the changes throughout the time, the ideal beauty pattern was always the slim body. Ok. Vamos ver aí como é que tá o ranking. Galo doido tá chegando. O pai do Pedro continua aí no primeiro lugar. Próxima. True or false? The standard of beauty is mainly associated to an ideal of health. Nem sempre tem a ver só com o ideal de saúde, né? É. Bom seria se fosse, né? Mas, infelizmente, não é. Próxima. A última questão. Social media intensifies the constant search for a person-wide knowledge. Presidente e do people continua aí no primeiro lugar. O terceiro lugar. Guerra que não está00. Ok, vamos ver aí o primeiro lugar, com quem ficou. Aliás, terceiro lugar, third place o cigarro doido. Terceiro lugar, burralo. Pará, parceiro. Obrigado. E o primeiro lugar para vai. Luba ficou. O ané de 35 meninos, eles adoram, né? Independente da idade, eles gostam muito. E, como eu disse, a gente fez outras questões também, né? Não foram só cinco. Pessoal, então, essa foi a nuvem de palavras dos meninos, né, Renata? Vocês estão vendo, pessoal? Renata, está aparecendo aí para você? Posso continuar? Está aparecendo. Eu não estava ouvindo. Está aparecendo, sim. Então, vai, pode continuar. É uma boa pergunta. Quem é o pai do Pedro? A Renata está perguntando. Good question. Oi, sou eu, Alexildo. Gostaria que fosse eu, mas... Cris, você quer que eu fale essa parte? Sim, você vai continuar, porque você vai falar do fórum, né? Então, se você quiser continuar aqui, tá? Gente, aqui nós estamos mostrando para vocês o brainstorm, né? A nuvem que os meninos da terceira série fizeram. Então, assim, um pouco diferente da nossa, né? Que foi feita agora, obviamente. Primeiro que a deles foi feita em inglês. E segundo, porque tinha muito mais gente na turma, né? E a ideia agora é que eles usem essas palavras, nós colocamos aí que eles usem pelo menos três dessas palavras na próxima atividade, que é um fórum, tá? Quer passar aí, Cris? Vou passar, deixa eu só comentar uma coisa sobre isso, que a gente no começo falou sobre as habilidades socioemocionais. Então, aí como eles falam dos sentimentos, né? Sad, disappointed, né? A questão do inalcançável. Under pressure, né? Então, essa questão de trabalhar esse sentimento deles e trazer isso, quando a gente traz isso para um contexto social, histórico, e ver que isso é uma construção, né? Esse ideal, é muito mais fácil a gente fugir disso. Não que seja fácil, né? Que não é para ninguém. Mas que fica... A gente falar sobre trabalhar essas questões socioemocionais faz sentido, principalmente nessa faixa etária. Ô, Cris, só um minutinho. Acho que alguém levantou a mão, o Flávio. Quer falar alguma coisa, Flávio? Não, é... Assim, eu vi o brainstorm das ideias dos meninos e é uma coisa bem louca, assim, né? Ao mesmo tempo que parece coisa... A ideia de triste, desapontado, é uma coisa que, ao mesmo tempo, entre aspas, é muito valorizado nessa idade, né? Dos meninos de 17 anos, a questão corporal, estética, é... Assim, é uma coisa que marca, né? Aos 17 anos. E, ao mesmo tempo, tem essa dicotomia que vem, que é uma coisa triste, que é uma coisa que desaponta, né? Desapontadora. E aí, assim, é bem interessante esse tema nessa questão, né? Nesses dois conceitos, às vezes, nessas duas dicotomias, assim, que ao mesmo tempo é valorizado, mas não é uma coisa, assim, que é bem legal, né? A gente vai ver um pouco disso na fala deles, Flávio. Ah, que bom. Bacana. Bom, gente, continuando, então, agora a gente parte para a atividade final. Renata, seu microfone cortou. 80 palavras. Eles tinham que comentar sobre o tema principal, né? Que é a questão do vídeo e também fazer referência às postagens dos colegas. Eles poderiam, inclusive, responder às postagens dos colegas. Então, eles poderiam fazer um comentário principal, depois interagir com os comentários dos colegas, tá? E a intenção era realmente fazer um debate virtual. E o texto tinha que ser escrito em inglês e traduzido para o português também. Então, eles tinham que, como eu falei para vocês no início, a ideia é que eles usassem uma linguagem mais formal para tratar desse assunto, uma linguagem um tanto acadêmica, né? Assim, o objetivo disso era ver como que os meninos estão preparados, já, né? Pensando que eles estão com um pezinho na faculdade, como que eles lidam com a questão da língua inglesa num contexto um pouco mais formal, num contexto mais acadêmico, tá? Cris, você quer complementar aí alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Os pontos para avaliação de educação física era isso, era analisar essa influência, né? Principalmente na adolescência. A questão dos meios de divulgação desse padrão. A questão dos riscos e benefícios. E pensar também em alternativas de solução do problema, né? Como fugir disso aí. E aí, agora, a gente tem trechos de falas deles, né? Dos textos deles. Isso. Aqui, na verdade, a gente pegou trechos, como a Cris disse, não estão relacionados, tá? A gente pegou trechos, ora em português, ora em inglês. Cris, você quer ler a parte em português? Gente, o meu áudio está falando, às vezes eu estou até interrompendo alguém, eu não sei, porque tem hora que eu não estou ouvindo nada, tá? Então, vocês me perdoem se eu estiver fazendo isso. É, então, primeiro aí em português, né? Mostrando que o padrão de beleza, né? O entendimento de que ele muda ao longo dos anos, de acordo com cada cultura, né? Então, a questão de ser uma construção social e não necessariamente uma opinião individual. Mostra que eles entenderam bem o conceito que a gente queria alcançar. E no, Renata, no inglês, né? A questão da... Você quer continuar? É, na verdade, eu vou falar aqui sobre a questão do inglês, mas eu não ouvi o que você falou antes. Mas, enfim, aqui eu peguei, né? Nós pegamos um texto de um dos alunos, né? Não... Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia de como que os nossos alunos estão escrevendo, né? Usando a língua inglesa, tá? Então, não está ele na totalidade. Lógico que tem algumas questões, alguns errinhos aqui. Ele não está corrigido. O objetivo não era esse. O objetivo é ver o que o aluno já dá conta de produzir em termos de língua inglesa. Vocês conseguiram me ouvir? Sim, agora sim. Então, aqui o outro... Você pode falar do inglês primeiro? Depois eu comento a questão dos conceitos. Pode falar, Cris. Não. Então, aqui o próximo falando, né? A questão do apreciar todos os aspectos do desenvolvimento do corpo humano, né? E mesmo pensando nos benefícios do exercício, né? Que ele não deve partir do desejo de alcançar essa aparência, né? Que a sociedade considera como ideal. Mas esse desejo pessoal de tomar conta do seu próprio corpo, né? E de si mesmo. Isso é muito legal, essa consciência. O texto em inglês, né? Trazido por esse aluno aqui. Ele fala sobre os hábitos alimentares, né? Cortou de novo. Eu acho que não está legal, né? Parou nos hábitos alimentares. Você falando que ele fala dos hábitos alimentares. Esse aluno, né? Esse recorte que nós fizemos aqui desse aluno, já, ele já está... Pessoas estão desenvolvendo maus hábitos, né? Estão ficando unhealthy, né? Quer dizer, não saudáveis em função dos alimentos que consomem. Então, assim, a gente tem todos os tipos de comentário. Esse assunto. A série que vocês estão perguntando aqui, isso é da terceira série do ensino médio, tá, gente? Inclusive, assim, eu trabalho no nono ano também, que já é bilingue no colégio. E hoje a gente está entendendo, assim, que a língua inglesa... A gente ensina para os alunos a questão gramatical e passa a ser língua franca, ou seja, língua de comunicação. A língua inglesa, ela deixa de ser a língua do norte-americano, do britânico, do australiano, ou seja, a língua do nativo. Na terceira série, a educação bilingue ainda não chegou. A proposta ainda é muito dentro de língua estrangeira moderna, mas a gente já vem fazendo essa ligação aí com a língua franca. Então, ao invés de se trabalhar muito com a questão gramatical, a gente trabalha com o uso global da língua, com a comunicação. Eu acho que está instável, né? Tá, mas deu para entender, porque parece que está voltando, assim, no que você falou. Então, acho que não prejudicou a compreensão, não. E, por último, ele falando da questão da mídia e de como essa mídia, né, ela produz essa imagem, né, por meio de maquiagem, Photoshop, recursos fotográficos e tal. Então, que esse padrão de beleza estabelecido é literalmente irreal, inalcançável. Além de produzir, de divulgar um tipo ideal de corpo e de beleza, a mídia ainda modifica, né, usa outros meios para modificar esse corpo, o que torna ele ainda mais inalcançável. Você quer comentar alguma coisa sobre esse, Renata? Ah, gente, agora... Cris, quiser conduzir, pode... Ah, tá, eu não sabia se eu ia comentar desse texto, falhou um pouco aqui. Mas, ok, gente. Então, assim, pelos comentários dos alunos, a gente acha que a gente atinge muito bem, assim, os conceitos que a gente queria trabalhar em educação física e em língua inglesa também, né, porque os textos, eles realmente trabalharam com a questão, né, de uma linguagem mais científica. E, principalmente, acho que o ganho desse projeto foi trabalhar de uma forma dentro da área de conhecimento, né, muito mais do que interdisciplinar, mas dentro de uma área de conhecimento. Foi um projeto pequeno ainda, né, assim, dentro do que a gente pode fazer, a gente poderia envolver as outras disciplinas da área, a arte, né, que traz as imagens do corpo, o próprio português. E eu acho que fica para a gente aí uma possibilidade muito grande de trabalho mesmo na volta, né, tanto para o presencial quanto para o remoto. Então, a gente agradece a participação de vocês e abre agora para as perguntas. O áudio, mas faz parte, né, gente? Trabalhar remotamente, a gente lida com outros problemas. Então, agora, quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, está aberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta e um comentário. Eu sou jornalista, né, então, eu sempre fico bem incomodado quando as pessoas falam da mídia como se ela tivesse o poder de dizer o que as pessoas têm que fazer, né, ou orientar o comportamento, né, a mídia não faz isso, né, tem estudos desde o final dos anos 60, começou na Alemanha, periodicamente é refeito esse estudo, cada vez com técnicas mais modernas, e mostram que a mídia pauta o que pensamos, mas não como vamos reagir ao que pensamos, né. Então, não adianta ficar mostrando violência 24 horas por dia, isso não vai tornar a pessoa violenta, mas ela vai pensar bastante sobre o assunto, né. Então, é por isso que hoje, por exemplo, se fala tanto de Covid, porque se sair da pauta, né, as pessoas param de pensar nisso e vão pensar em outras coisas, né. Esse era o comentário, né, acho que é importante ressaltar isso. E a pergunta era a seguinte, né, eu gostei muito, parabéns, trabalho muito legal, bem diferente da época que eu estava na escola, naturalmente, né. E queria saber, o que foi que deu alguma coisa errada? Alguma coisa, assim, teve um resultado inesperado, do ponto de vista negativo, né. A gente tem sempre a mostrar sucesso, sabe, então é, a gente aprende muito mais com os fracassos do que os sucessos, né. Verdade, Alex, obrigado pela pergunta, assim, eu acho que esse, essa ressalva no começo, até te agradeço, sim, até te agradeço, porque a gente tem essa tendência a falar isso, sim. E, na verdade, a mídia, ela está divulgando um padrão que está na sociedade, né, que está, a questão da indústria, né, da moda, da beleza, trabalha muito com essa questão, e que hoje a mídia que é o que divulga esse ideal de corpo é muito mais a mídia social, né, o Instagram que é produzido pelas próprias pessoas, principalmente os adolescentes, do que uma mídia, né, impressa e da TV, das propagandas que estão mostrando o ideal de corpo. Hoje a mídia, as redes sociais, eu acho que trazem muito mais esse papel do que isso que a gente antigamente entendia como mídia, né, então, brigada, realmente faz todo sentido. Sobre o que deu errado, assim, eu acho que a gente teve muito mais retorno positivo que negativo, mas uma coisa que poderia melhorar, eu acho que esse fórum, a gente teve postagens e falas muito legais dos meninos, mas eu acho que o debate em si que a gente pretendia, ele foi pequeno. Eles muito mais expressaram a opinião do que viram e debateram com a opinião do colega. Eu acho que isso foi um ponto que não foi tanto, tão bom quanto a gente esperava. Renata e Júlio, não sei se tem mais alguma coisa. O que eu entendo? A pergunta dele foi o que que eu errei? Renata, isso, é, o que que não foi tão bom quanto a gente esperava, né, o que que não deu muito certo? Eu acho que por estarmos naquela época, no início da pandemia, né, a gente ainda estava aprendendo também muita coisa. Os meninos, talvez ele teria um resultado melhor, e tudo depende também do tanto que eles estão dispostos a interagir com a plataforma, né, a gente entende que no início as coisas foram bem mais difíceis do que estão sendo hoje. Hoje a gente já está mais adaptado, mais acostumado, né, os meninos já sabem que é o que temos para o momento, então vamos ter que trabalhar com isso. Eu acredito que se fosse feito hoje, o resultado no fórum poderia ter sido um pouco melhor, né, do que foi, não dizendo que não tenha sido bom, foi muito bom, mas talvez se fosse hoje, né, pelo fato de já estarmos mais adaptados, teria sido um pouco melhor. Eu acho que o Anderson quer perguntar. Eu não sei só se o Júlio quer comentar antes, que ele chegou a abrir o microfone e fechou. Não, eu ia falar que o Vidigal estava querendo falar mesmo, era só isso. Ok. Vid? Estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Não, eu achei muito legal, assim, eu gosto muito desse trabalho da área, né, da linguagem, eu gosto muito desse tipo de trabalho, mas eu queria ver, acho que foi um pouco da pergunta dos outros colegas aqui, no sentido do feedback, que vocês até responderam, porque acabou que teve pouco tempo para o fórum, mas eu queria no sentido, assim, dos impactos, sabe? O que eles estavam comentando sobre isso, porque, igual o Flávio colocou, né, porque tem o grupo que, eu ainda penso assim, o grupo questiona aquilo, mas eu faço aquilo, porque é uma pressão, como se fosse uma pressão social para me ser inserido em determinados grupos, né? Então, como que foi esse, o que eles falavam, assim, sabe? Ah, eu malho, mas eu acho isso errado, essas curiosidades, assim, porque eu acho que esse é o grande lance, né, da educação, é um incômodo, a gente incomodar as pessoas. Eu acho que, assim, a gente conhece um pouco dos meninos, né, então a gente vê direitinho, assim, no fórum, na postagem deles ali, um pouquinho de cada um, então aquele que malha e é muito preocupado com isso, achando que, ah, isso não é tão problemático quanto parece, ou outro, né, que não está dentro desse padrão e que não gosta muito de atividade física, trazendo mais essa coisa do sentimento. Então, assim, o que deu para perceber foi um pouco no texto deles. É uma época que a gente não tinha interação da live, então a gente não pôde, né, discutir, assim, igual, nem que seja, assim, pela câmera, conversar mais. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa dificuldade, né, que era um texto escrito e ficou por ali. Então, eu acho que, se a gente retomasse essa questão, talvez a gente tivesse um feedback melhor. É isso, Vidigal? É, eu acho que é isso mesmo, e é bem isso que a Renata colocou também, né, o que era a gente, o que éramos professores em março, abril, e o que se tornou, né, o que virou nós professores agora, já extremamente adaptado e criando, né, acho que os impactos foram assim, né, não só na proposta de vocês, mas também para o cyber game também, acho que foi para todas as nossas áreas da educação, de forma geral, mas é isso mesmo. Valeu. Joia, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Um comentário? Acho que, então, a gente pode encerrar, né? Então, a gente agradece a participação de todos, quero falar aqui em nome do grupo que a gente ficou muito feliz de poder estar compartilhando, né, o trabalho que a gente fez e estar ouvindo de vocês também, essa parte também do debate, do feedback, fazer a gente pensar outras coisas também, isso é muito importante, e eu acho que esse ano, esse colóquio, né, mais aberto para a comunidade educativa toda, isso é muito positivo, espero que a gente leve isso para as próximas edições. Mais alguém quer encerrar? Quer fazer algum comentário? Só dar uma boa noite para todo mundo, foi bem legal, viu, gente? Uma maravilha. Gostei demais. Aí o Alexinho colocou, da vida criativa, ele levanta questões atuais de grande impacto para o adolescente. Parabéns. Imagino que você pode fazer um link com conceito de felicidade cada vez mais buscado na opinião do outro e do consumo. É, muito legal. Eu gostei. Eu acho que essa discussão do corpo é muito interessante para a série, né, para essa faixa etária, é muito legal. E bem pertinente essa colocação dele, né? Muito boa. Gente, boa noite, então. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Sucesso. Parabéns, Cris. Parabéns, Renato. Parabéns, Júlio. Boa noite, gente. Valeu, um abraço. Até o próximo. Parabéns, obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Júlio. Agradecida aí, Renato, e o pessoal pela participação. Falou, André.